Tudo começou no dia 24 deste ano, era um domingo. Até então, a vítima, Liz Raquel, não conhecia o seu assassino, Bruno Richael, de 27 anos de idade. Uma amiga dos dois estava aniversariando. Ela decidiu criar um grupo no aplicativo WhatsApp e convidar os amigos para sua festa de aniversário. Foi durante a festa que vítima e acusado acabaram se conhecendo. Após a festa de aniversário, eles foram, ainda com uma amiga, no caso, três pessoas, para um bar no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Timor, no Maranhão. Depois desse lugar, foram para um segundo bar. Já por volta das duas horas da manhã, Bruno Richael resolveu ir levar as jovens até as suas casas. Primeiro, foi deixada em casa esta garota, que estava com os dois. Por último, a vítima ficou sozinha com o acusado. Uma testemunha acabou dizendo para a polícia que viu o acusado tirando a vítima de dentro do carro e a golpeando com um pedaço de pau na cabeça. Em seguida, já com o corpo da vítima ao chão, ele teria passado com o carro por cima do corpo da vítima. Em seguida, uma de suas atitudes foi sair deste grupo de amigos no aplicativo WhatsApp. Já havia contra o Bruno um mandato de prisão de um fato acontecido em 2009, quando ele tentou matar outra mulher. Cortou o pescoço dessa vítima em 2009, por pouco, não sei se foi a vida da vítima. Já existia, por conta desse fato de 2009, um mandato de prisão decorrente de uma condenação de 13 anos e 6 meses. Então, na semana passada, nós fomos procurados aqui pelo advogado do Bruno, em que o mesmo falou da intenção de apresentá-lo. O que de fato ocorreu na tarde de ontem, domingo. Ele foi apresentado, foi submetido ao exame de corpo de delito no IML, como de praxa, é a praxa. E logo depois, seguiu para o presídio de Jorge Vieira. Já havia o mandato de prisão, como eu falei, do fato de 2009. E havia esse mandato de prisão recente pela morte da Liz Raquel. Então, ele vai cumprir a pena relativa ao primeiro crime, de 2009. E vai responder concomitantemente ao processo agora do crime da Liz Raquel.